Você quer acreditar Parece que Deus não existe Tão difícil de suportar Na hora ainda está perdido O Deus é essa nossa fé Ele estoura para o inimigo O quanto ele amar você A espera de um milagre até o dom de Deus Venha na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu Se ainda respira é porque não morreu Se a liga fomega é porque não se apagou A cana brilhada jamais se quebrou A fé em si é reconfiança Enquanto é vida haverá esperança Glória a Deus 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 Ainda fumei É porque não se apagou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Filha de confiança E quando é perdida Um mar verá esperança Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tenha a palavra que Deus Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Glória a Deus. Não conheça a palavra impossível, mas conheça o fundamento da fé. Nada ainda está perdido Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois a fé que você não perdeu Se ainda a fé que você não perdeu Glória a Deus Se ainda a fuméria porque não se apagou A cana de nada jamais Glória a Deus Se eu ter confiança Glória a Deus E quando eu perdida haverá esperança Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Esperança Glória a Deus A fé que a esperança